Vou começar aqui falando de ângulo central e ângulo escrito. Vou sair da tela aqui rapidinho, tá? Ângulo central. Cara, é todo ângulo que tem a mesma medida do arco que ele determina. Ele nasce na origem, tá vendo? Tem um raio aqui e um raio aqui. Beleza? Vamos aproveitar e vamos tirar aqui duas coisas. Você está vendo o arco AB? É o arco menor. E esse arco aqui, o arco AB, é o arco maior, que é essa outra parte aqui. Beleza? Também é uma nomenclatura muito utilizada, mas em geometria. Beleza? Ângulo escrito. Ângulo escrito nasce num ponto P qualquer, tá vendo? Nasce num ponto P qualquer. Os dois lados têm que estar no mesmo ponto e determina um arco aqui. E ele vai ser a metade do arco AB. Então, se o arco AB aqui vale 60, o ângulo escrito vale 30. Beleza? É só conceitinho mesmo, é quando a gente chegar lá no ciclo trigonométrico. Preciso ser entenda. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, cara. É todo triângulo que tem um ângulo reto. Os dois lados são chamados de cateto, cateto e hipotenusa. Beleza? O primeiro triângulo que a gente consegue calcular é o chamado triângulo 3, 4, 5. É o triângulo pitagórico. Primeiro triângulo pitagórico, tá? E para a gente fazer esse cálculo aqui, a gente já deve ter estudado lá, a gente usa o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de catetos. Hipotenusa é 5 ao quadrado, cateto 4 ao quadrado e o outro cateto 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 16 mais 9 dá 25. Então, essa proposição é verdadeira. Beleza? Fundamentou o nosso teorema de Pitágoras. Agora, observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde eu marquei ângulos agora, porque agora eu preciso perceber outra coisa. Lá não tinha ângulo, então só tinha cateto e cateto. Mas olha para o C. O C é o cateto oposto de alfa e o C é o cateto adjacente de teta. Adjacente quer dizer ao lado. Beleza? Então, se eu te falar de adjacente e de oposto, você tem que prestar atenção no ângulo. Tranquilo? Então, o A aqui é hipotenusa porque está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de aumento. O C é oposto a alfa e adjacente a teta. O B é adjacente a alfa e oposto a teta. Beleza? Isso aí você tem que fixar bem para poder chegar aqui. No seno, cosseno e tangente. São essas três relações que a gente vai falar agora. Essas três relações são muito importantes. A primeira, o seno, é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre adjacente, mas a tangente também pode ser... O seno sobre o cosseno. Beleza? Vamos ver agora o que está acontecendo aqui. Seno de alfa é o oposto a alfa. É C sobre hipotenusa. O que é hipotenusa? A. Beleza? Cosseno de alfa vai ser B, que é adjacente, sobre A. E tangente. A tangente é o oposto, que é C, sobre o adjacente, que é B. Beleza? Aí já deu seno, cosseno e tangente. Agora, de teta. Eu quero o oposto. O oposto é quem? B sobre A. Logo, aqui tem que ser o contrário. Tem que ser C sobre A. Está vendo? Em relação de contrariedade. E aqui vai ser B sobre C. Tranquilo? Matamos aí. Aquilo ali é para você gravar. Só com a toa, para você gravar. Seno, oposto, sobre a hipotenusa. Por isso que é só. Cosseno, adjacente, sobre a hipotenusa. Por isso que é K. E tangente, toa. Por isso que é T, de tangente. O, de oposto, e A, de adjacente. Beleza? Ângulos notáveis. São só esses? Não, tem mais. Mas primeiro a gente vai começar com essa galera aqui, para a gente fundamentar. Que é o que a gente vê lá no ensino fundamental 2. É no nono ano. Então, seno de 30, 45, 60. Você deve ter aprendido a musiquinha aí, Edu. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Colocando a raiz, 1, 3, 2, 2, 1, tudo sobre 2. Beleza? Canta a tua musiquinha aí e vai nessa vai. Beleza? 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E 3, raiz de 3 sobre 2. Se você botar a raiz aqui, também está certo. Porque raiz de 1 é 1, tá? Se você botar a raiz aqui também, vai dar certo. Raiz de 1 é 1, beleza? Então, cosseno. Raiz de 3 sobre 2. 2 sobre 2. E 1 sobre 2. Então, gente, raiz de 3 sobre 3. 1 e raiz de 3. Preste atenção nesses dois aqui, ó. Que fica muito fácil a gente verificar aquilo que eu coloquei ali, ó. Que é a tangente, é o seno sobre o cosseno. Olha para o 45. Que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Que é o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Eu posso cortar aqui e vou ficar com raiz de 2 sobre raiz de 2. E qualquer coisa dividida por ele mesmo na matemática é 1. Vê se não é 1 que a gente tinha aqui. Beleza? Então, a gente consegue confirmar que a tangente é seno sobre o cosseno. Beleza? Deixa isso aí gravado para você. Agora, a gente vai dar uma palavrinha rapidinho no ciclo trigonométrico. Uma introdução. Eu preciso que você tenha uma introdução para depois a gente evoluir nisso aí. Tá bom? Então, preste atenção. O que é o ciclo trigonométrico? É uma circunferência com o plano cartesiano nela. Ó. Presta atenção. Se eu fizer isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Só que, quando a gente trabalha com trigonometria, a gente não vai trabalhar com o eixo X e com o eixo Y. A gente vai trabalhar com seno e com o cosseno. Beleza? É. Seno e cosseno. Então, eu quero para você lembre que quando o cara está deitado, ele está com sono. Deitado, está com sono. Então, esse aqui é o cosseno. E quando ele está em pé, ele está sem sono. É por isso que esse aqui, ó, é o seno. Beleza? Grave isso aí. Importante. Beleza. Agora, eu fiz algumas marcações ali, ó, de ângulos. Tá? Primeiro, eu quero que você preste atenção no seguinte. Ó. Começa no zero grau e vai até o 360. É uma volta completa dessa circunferência. Então, você tem que perceber o seguinte, ó. Que o sentido aqui é anti-horário. Esse é o sentido positivo. Porque o sentido negativo vai ser o sentido horário. Beleza? Horário. Então, ó, para a gente, o círculo trigonométrico, ele anda no sentido anti-horário. Tranquilo? Muito bom. Beleza. Vamos continuar aqui. Olha só. Aí, eu marquei alguns ângulos ali e marquei algumas representações aqui para você entender o que vai acontecer no teu círculo. Primeiro fato. A gente não trabalha com ângulo no círculo trigonométrico. A gente trabalha com radiano. É uma outra medida. Tá? Então, a gente vai ter que transformar. A gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha de cada ângulo aí, ó, para radiano. Beleza? Mas isso é fácil que a regra é de três. É tipo assim, ó. Eu vou usar o 180. Tá? Então, é o seguinte, ó. O 360, a gente chama de 2π. Logo, o 180 é metade, então a gente vai chamar de π. Se o 90 é metade de 180, ele tem que ser π sobre 2. Certo? E aí, a gente já começa a trabalhar. Porque é π radiano, π sobre 2 radiano, 2π radiano. Ok? Então, beleza. Agora, a gente vai entender como é que transforma os outros. Por exemplo, o 30 graus, ó. 30 graus está para x. Assim como 180 está para π. Tá? Eu trabalho sempre com a relação de 180, que eu acho mais fácil. Pode cortar esse zero com esse zero? Pode, não pode? 18 divide por 3? Divide. Então, aqui dá 1 e aqui dá 6. 6 vezes x é igual a π. Isso quer dizer que x é igual a π sobre 6. Então, onde está escrito 30 graus, eu tenho que colocar π sobre 6 radiano. Vamos fazer isso? Aí eu chamo de rad, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com 45 agora. 45 está para x, 180 está para π. Mesma relação. 45 e 180 são múltiplos, tá? 4 vezes 45 dá 180. Então, aqui dá 1 e aqui dá 4. Vai ficar 4 vezes x igual a π. Isso quer dizer que eu tenho π sobre 4 radiano, lá no 45. Vamos fazer no 60 agora, tá? 60 está para x, 180 está para π. Beleza? Corta e corta. 60 dá para simplificar, dá 1 e aqui dá 3, não é isso? Então, 3x igual a π. π sobre 3 igual a x. Então, 60 vale π sobre 3. Rádio. Beleza? Beleza, caneta? Então, olha só. Eu quero que você faça isso com todos os elementos. Mas a gente vai entender algumas coisas agora. Lembra que eu falei do ângulo central? Que o ângulo central, ele trabalha com a medida do ângulo do mesmo arco. O ângulo e o arco têm a mesma medida. Então, eu estou dizendo para vocês que esse ângulo mede 30. 30 é porque o arco mede 30. Tranquilo? Você lembra do conceito de bissetriz? Deixa eu colocar aqui, ó. Bissetriz. Bissetriz é a semirreta que divide um ângulo em dois outros congruentes do mesmo tamanho. Beleza? Então, ó. Eu fui fazendo aqui, ó. Corte no meu ciclo. Tranquilo? Se você pegar esse 45 aqui, ó. Ele é bissetriz porque aqui tem 90. Aqui ele é bissetriz, tá vendo? O cara roxinho é bissetriz. E eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Quadriláteros. Dá para a gente fazer em todos eles. Até aqui no pretinho. Até aqui no 30. Por quê? Porque cada ângulo, em cada quadrante, ele trabalha para um arco. Beleza? Então, vamos definir isso aí. Ó. Aqui eu tenho o primeiro quadrante. Aqui eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante. Se você lembrar, no terceiro quadrante, x e y são negativos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. No primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. Tranquilo? Eu deixei para emendando isso tudo na aula. Ok? Então, vamos seguir. Olha só. Agora, eu quero que você entenda aquilo que eu falei do arco. Está vendo essa linhazinha preta? Todos os arcos que estão ali são de 30 graus. Então, como o meu ciclo gira assim, que eu falei para ti, está girando assim. Então, de zero até aqui, dá 30. Beleza? Só que até aqui, eu tenho que somar mais alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estiver no segundo quadrante e quiser descobrir o ângulo, eu olho para o arco, pego o 180 e diminuo. 180 menos 30, que dá quanto? 150. 180 menos 45, dá quanto? 135. 180 menos 60. O laranja não é 60, que dá quanto? 120. Sempre assim. Beleza? E vamos continuar rodando, que ele continua assim. Esse não continua assim. Quando chegar aqui, no terceiro quadrante, eu vou pegar o 180 e somar o arco. Aqui não é o arco pretinho? O pretinho é 30. Então, 180 mais 30, dá 210. O rostinho não é 45? 180 mais 45, dá 225. O laranjinha não é o 60? Então, é 180 mais 60. Vai dar 240. Quando chegar aqui, no quarto quadrante, ele continua a girar, tá vendo? Continua a girar. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou pegar o 360 e diminuir do arco. 360 menos 30, 330. 360 menos 45, é 315. 360 menos 60, 300 graus. E aí, candidato? Eu preciso que você faça isso aqui, ó. Coloque os radianos todos. Faça um ciclo trigonométrico grande. Faça um desenho bem grande. E daí, você coloque tudo que eu fiz ali, você tem que colocar no seu. Porque isso aí vai ser um tópico de estudo para você, ok? Vamos para a próxima aula. Lá a gente emenda o que a gente precisa, ok? Um abraço. Bons estudos. E aí, vamos lá.